Bom, galera, a gente tá aqui no Sesc Guarulhos Pra assistir uma peça que chama Momô e o Senhor do Tempo Ó, vem com a gente, bora, bora lá E escolher o que fazer com o seu próprio tempo Ela é assim, uma menina especial Então, ao invés de contar uma história que já aconteceu no passado Ou uma que vá acontecer no futuro Eu acho que essa pode ser uma história pra viver o presente Cuidado, por essa causa? Sim! Mas como é que dá pra roubar o tempo? Como é que eles botam o tempo numa caixa? Será que quando eles roubam o tempinho, eles colocam numa caixinha? Quando eles roubam o tempo, eles botam num caixão Sim, né?